Olá, como vai? Agora a gente está aqui na Nuts for Nuts Nuts for Nuts Aqui está o Javier do outro lado Amendoins de diferentes tipos Então tem cashews, almofadas, coco e peanuts Olá, o que é mais popular? Pina é o mais popular? Sim Então eu vou com o amendoim, que é o mais popular 2 dólares E aqui tem informação de calorias 290 calorias Quantas? 290 Ok Ok? Obrigada É bem quentinho esse também Olha, é bonitinho Experimenta